Não fique assim chorando, triste e lamentando, pensando que o Senhor te esqueceu. A luta está tão grande, mas firme siga avante, lembre, Deus jamais esquece um filho seu. Não pare de lutar, não canse de esperar, a vitória é um troféu pra quem tem Cristo. Ele já te deu poder, para todo mal vencer, confia, Deus está com você. Pra fazer gigante ir ao chão, pra mudar qualquer situação e fazer você triunfar e sua vitória alcançar. Ele é o mesmo Deus que fez Ana sorrir, Ele é o mesmo Deus que fez o mar se abrir. Ele é o Deus que fez o povo atravessar e o hino de vitória cantar. Não pare de lutar, não canse de esperar, a vitória é um troféu. Pra quem tem Cristo, Ele já te deu poder, para todo mal vencer. Confia, Deus está com você, pra fazer gigante ir ao chão, pra mudar qualquer situação e fazer você triunfar e sua vitória alcançar. Ele é o mesmo Deus que fez Ana sorrir, Ele é o mesmo Deus que fez o mar se abrir. Ele é o Deus que fez o povo atravessar e o hino de vitória cantar. Faz o inimigo se afogar, faz o vendaval se acalmar, faz a tempestade parar. Ele é o poderoso Jeová. Ele é o poderoso Jeová. Ele é o poderoso Jeová. Ele é o poderoso Wen hum.* Ele é o poderoso Maratéon uma nossa humanidade. Obrigado.